Fala aí pessoal, mano, aqui que eu falo o Roscar, mano, e no vídeo de hoje, mano, tudo o que vocês podem ver, mano, no vídeo de hoje, nós vamos estar trazendo esse jogo chamado FNAF, é o planta de mano, então pessoal, mano, pra que vocês já não sabem dessa série, mano, no vídeo passado, nós completou o FNAF 3, no modo Nightmare, mano, dessa alavanca aqui, mano, eu também já completei tudo dessa parte aqui, já completei tudo da primeira parte, o coelho não tá aqui, cara, infelizmente, cara, então isso daqui vai ser o nosso penúltimo vídeo de FNAF, FNAF 3, no caso aqui, nós estamos na última fase, nós estamos na última fase, mano, FNAF 1, é de 5, mano, então, só bora começar aqui, mano, por causa que essa é uma das fases mais difíceis do jogo, que é muito chato também, cara, então só bora ver aqui, que vai isso, e eu também, eu tô com Drift no meu controle, ele tá se mexendo sozinho, por causa que eu tava, que eu sem querer, eu joguei o meu controle através da minha sala, eu juro, da hora de trazer o meu quarto pra dizer, mano, tipo, eu tava de um jogo assim, mexendo os braços, eu sem querer, mano, eu joguei o meu controle, tipo assim, ó, mas só que foi mais forte, ele foi na parede, mano, eu quebrei ele, tem que levar pra consertar, Ok, os bichinhos já estão se movendo, Olha o Fred ali, o Ipony, Todo mundo se moveu, cadê o Fox? E se eu contactei nessa fase aqui, mano, as portas vão indo se abrindo e fechando, mano, essa fase é muito bizarra, Ai, eu mordo, meu Deus, bicho, Fred tá aqui, Fred tá aqui, Ai, meu Deus, E aqui a coisa é muito mais difícil, então, Não expecta muito de mim, Oi, Chica, tudo bem? Espero que sim, O Boney, mano, o Boney, ele é de boca a gente, O Boney, ele é de boca a gente, O Boney, ele não mata o nóis, Ok, o Boney tá aqui, A Chica, ela tá aqui, Mano, tem uma coisa boa no meu VR, No VR, Você, Você consegue ver ali, mano, Quase que ele tem uma qualidade pior, O VR, Pra vocês ficam com uma qualidade melhor, Só que aqui, Fica pior, Então isso aqui é bom, Eu consigo ver se tem isso aqui, ó, O Boney tá aqui, Eu errei o botão, mano, Por que eu fui tão burro de errar esse botão? Eu errei o botão, Mano, foi assim, ó, Eu ouvi um, Tá, 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 Fiz assim, ó, Mano, eu acho que eu apertei pra aqui, Eu errei o botão duas vezes, eu acho, Eu sou muito cego, Eu sou muito cego, Vou dar um prêmio, Calma aí, Eu pode botar o, O Cupcake assim, ó, Pra dar sorte, Esquece, Não vou pegar ele, Cadê ele? Ok, O Boney se moveu, Não se não, A Chica se moveu, Talvez, É, A Chica, Não faz muito, A Chica, Tô nem aí, Tô nem aí pra Chica, A Chica é, A Chica é a Chica, Ó, Calma, Já tô sabendo, Mano, Que vai acontecer nesse jogo, E também são as duas portas desse mob, As duas portas, As duas portas, Que se batendo aí, Blá, Blá, E, Por favor, Me deseja uma sorte, Que eu vou precisar aqui nesse jogo, Nessa noite difícil, Mas aqui, Ontem eu tentei gravar ela, Só que eu, Fiquei, Sei lá, Umas duas horas, Desgravando esse negócio aqui, Eu não consegui, Daí eu, Deu folhar, Mano, Eu vou deixar pra amanhã, Isso daqui, Aqui tô eu, Então eu já sei como que funciona, É, É, Eu não sei se essa gente tá vendo, Se eu cair doido o Fox, O Fox já vai sair, Nossa Não, eu perdi muita bateria Meu pai amado Nossa, a gente está bem Não, não, eu perdi A música Não, eu perdi Não, não, não Fica jogando o Fred aqui, mano. O Fred, mano, o pior que o Fred, ele fica há muito tempo aqui, ó. Já tá aqui, já. Nossa, ó, o Boni aqui. Tinha que ela tá aqui, que eu vi, ó, Bonzinho dela passando por aqui. Essa é a vontade do BR. Não consigo ver coisas que vocês não conseguem ver no vídeo. Tinha que ela tá aqui, ó, quer ver, ó. O Fred aqui tá aqui, que eu sei. Viu, ó. Não sei se a gente vai conseguir. Mano, o Fred, o Fox, ele tira toda a bateria. É morrer, eu acho, é morrer. Não, sim. Mano, esse é o problema de que eu morro aí, mano, eu fico morrendo ali. Vou começar de novo isso. Por causa que o Fred, ele não sai dali. O Fred, ele não sai dali. Por causa que o... Mano, esse é um vestido do telefone, fala demônio. Falta o negócio do demônio. Olha isso. Beleza. Beleza. O que que dá sorte? O que dá, ele não conseguiu ver aqui também. Chega, tá aqui no banheiro, mano. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.